Ainda falando de Capitólio, neste próximo sábado, dia 17, será realizado o Mutirão Capitólio Renova, juntos pela nossa orla. Por meio do projeto Arca, o Mutirão visa mobilizar a população sobre os impactos ambientais e a preservação do território no município. Bem, o evento terá início às 8 horas da manhã e conta com o apoio da Prefeitura de Capitólio e também da Associação dos Empresários de Turismo de Capitólio, Ascatur, além de empresas colaboradoras. A organização espera pelo menos 300 pessoas. De acordo com o consultor executivo Enzo Arns, a mobilização visa mostrar para a comunidade a forma como o trabalho em equipe pode causar impactos positivos sobre o ecossistema, principalmente na região da orla, onde tem sido a mais afetada por alagamentos e resquícios da barragem, os quais têm influência de furnas. Bem, Enzo explica que o projeto Arca é um grupo que tem feito ações em prol do desenvolvimento do turismo em Capitólio, que hoje tem mais de 100 cadastros nacional de pessoa jurídica, CNPJs. Durante o evento serão realizadas diversas atividades nas áreas da saúde, educação, lazer e desenvolvimento social. E percorrerá os arredores da orla, na região do Letreiro, onde fica o nome Capitólio, Centro de Atendimento do Turista, ali na entrada de Capitólio também, e ao redor da orla e da praia. Bem, segundo a organização, na área do Centro de Atendimento ao Turista, o CATE, o projeto deve focar na pintura do letreiro de Capitólio, das paredes e da ponte do centro e também dos bancos do local. Cerca de 100 pessoas devem atuar nas atividades, cooperando também com a limpeza, reforma das marcas de sinalização, capinagem e conserto das estruturas do local. Já na praia artificial, os voluntários devem auxiliar em atividades da reforma do calçadão da Secretaria de Educação, construção de rampa no portão de emergência, pintura de postes, manutenção dos meio-fio, das calçadas, substituição de bancos e outras atividades. Bem, abre aspas para o consultor executivo Enzo Arnes. Depois de finalizada a ação na região da orla, a ideia é que isso se replique em outras regiões da cidade. À medida que entendemos que há outra região que precise desse apoio comunitário, iremos para o local. Identificaremos quais são os territórios e as demandas a fim de organizar novos mutirões. O intuito é que a comunidade se aproprie da ideia de melhorar os espaços públicos. Fecha aspas.